E aqui na S5 você encontra sempre os melhores calçados, tanto no masculino quanto no feminino, com aquele precinho e aquele prazo de pagamento especial. O preço à vista pode ser parcelado em até 4 vezes e a prazo cheque para 9 de abril. Então que tal antecipar já suas compras de Natal para dar aquele presentão especial da S5? E hoje nós preparamos aquele editorial especial para você arrasar aí com sandálias de salto, espadrilhas, meia-patas neste verão. Música 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 Música